com Júnior Assunção e Guilherme Faria. Vamos lá! Essa luta é válida pela categoria dos pesos pena, até 66 quilos. Essa é a sétima luta da noite. E na sua tela, o atleta do Corner Azul, Serginho Vieira. É, o Serginho Vieira é um bom lutador. Manda bem tanto na trocação como na luta de chão. Entrando com o treinador dele, o Francisco Veras, ele é preto de Muay Thai, também graduado no Jiu Jitsu, ou seja, cara duro, mas vai ter um outro lutador de bom nível pela frente, que é o Rodrigo Cabeça. Acho que teremos um bom combate. Abraçando aí seus colegas de equipe, seus treinadores ali, o Francisco Veras, que você viu no detalhe anteriormente. O boné preto aí, o Francisco Veras. Esse é o Serginho Vieira. O gol duro, experiente, o Serginho vai passar ali pelo Dennis Simões. Cutman aí, gente boa. Das antigas aí, o Dennis Simões. Passando a vaselina ali pra que o golpe não entre muito duro ali no rosto do atleta. Ele lutou na primeira edição do Premium Fight Championship contra o Muni Adriano, a luta foi declarada no contest. Eu comentei, se a memória não estiver falhando, foi uma cabeçada que ele levou, parecia que ele tinha sido nocauteado, mas acabaram que no replay viram que foi uma cabeçada e declararam no contest. Então, se eu estiver equivocado, o pessoal das redes sociais pode ajudar. Mas foi isso mesmo, foi um golpe não intencional que levou ele a nocaute, então a luta ficou sem resultado. É isso aí, ó. Serginho Vieira dando seu rolé pelo decágono do Premium Fight Championship. Número 2. E chamamos agora, senhoras e senhores, Rodrigo Cabeça. Tá aí o lutador Rodrigo Cabeça aqui na tela do Canal Combate. Lutador local, é de Campinas. É o Cabeça aí da equipe do Tosi, ele é faixa preta de jiu-jitsu, mas treina também judô, muay thai, kickboxing. É um bom lutador também, relativamente completo, assim como o Serginho Vieira. É uma luta que é difícil apontar favoritos, talvez o Cabeça para uma pequena vantagem. E uma curiosidade é que ele, além de ser lutador, ele é advogado, André Azevedo. Bacana. Na verdade, o mundo jurídico está cheio de lutadores, né? Conheço vários juízes federais, estaduais que treinam jiu-jitsu. Aliás, temos um faixa coral no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né? Ou seja, até no Supremo temos o representante da arte suave. É verdade, é verdade. O jiu-jitsu que foi, segundo pesquisa, é a arte marcial mais praticada no país, né? Exatamente, cresceu muito nos últimos anos, mas é isso, no poder judiciário eu conheço muita gente que pratica jiu-jitsu. E outras artes marciais também, mas como eu sou também do jiu-jitsu, eu conheço muitas faixas pretas de jiu-jitsu. Juízes federais, estaduais, promotores, delegados e por aí vai. É, e vamos lá para o quadro comparativo. Serginho Vieira, 30 anos, 65 quilos, 1,70m de altura, 11 vitórias e 9 derrotas em seu cartel. E aí o doutor advogado Rodrigo Cabeça, 8 vitórias, 1 derrota, 1,75m de altura, também 65 quilos, 32 anos para o Rodrigo Cabeça. E vamos ao centro do decágono com Alexandre Andrade. Muito bem, senhoras e senhores. E no corner azul, da cidade de São Paulo, equipe Veras TK, possui em seu cartel 11 vitórias, 9 derrotas, 1,70m de altura, pesou 65 quilos e 900 gramas, 30 anos de idade, Serginho Vieira. E no corner vermelho, cidade de Campinas, equipe TOSI, possui em seu cartel 8 vitórias, 1,75m de altura, pesou 66 quilos, 32 anos de idade, Rodrigo Cabeça. O árbitro central para este combate é Francisco Fonseca. Aí o Francisco Fonseca passa as últimas instruções para os atletas. Essa é a sétima luta da noite do Premium Fight nº 2. Para você, amigo, chegou agora. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Aí de punhos azuis do Serginho Vieira. E de punhos vermelhos. Cabelo moicano aí para o Rodrigo Cabeça. Está com um detalhe vermelho no calção ali, o Rodrigo Cabeça. E o Serginho, aquele short, o calção um pouco mais apertado ali, o short preto do Serginho. Toma ajoelhada, o Rodrigo Cabeça. Acusou o golpe ali na, golpe baixo ali, o Serginho Vieira na área genital. Segundo a regra, tem 5 minutos para se recuperar. Ou como diz o Ronaldo Fenômeno, Países Baixos. É, e lembrando o amigo de casa que existe uma proteção chamada coquilha ali do atleta. Mas, olha, está recuperado. Está tudo bem com o Serginho. Até porque se não existisse muita luta cabariante na hora e sem resultado. Exatamente. Muitas lutas. Muitas lutas. Agora já estão na grade ali os dois lutadores. Está de costas na grade o Serginho Vieira. E trabalhando de costas no seu vídeo aqui o lutador seu adversário, o Rodrigo Cabeça. Com aquele braço esquerdo esgrimado, o Rodrigo Cabeça. Esgrimado quando o Cadê está com aquele braço por baixo ali do braço do outro. Em posição de superioridade ali de domínio. Mas já separaram, agora estão de pé ali o Serginho Vieira dominando um pouco mais o centro da arena. Vai girando o Rodrigo Cabeça. Vão se estudando, tentando achar a melhor distância para desferir os golpes. Você vê na base, invertendo ali base de canhoto, base de destra o Rodrigo Cabeça. Agora, olha, trocou agora para a base de canhoto. Mão esquerda atrás. Faz um bom direto de encontro seguido de um uppercut do Serginho Vieira. Agora o direto ali na linha de cintura do Rodrigo Cabeça. Serginho trabalhando bem esses golpes. Combinação de boxe aí para cima do seu adversário. Mais um direto ali entrando limpo no rosto do Rodrigo Cabeça. Vai enquadrando o Serginho. Fintom, cruzado de esquerda, colocou mais um direto no rosto do seu adversário. Agora busca um cruzado mais aberto na parte direita. Ele dá a cabeça do Rodrigo. Entramos agora na primeira metade do primeiro round. Você vê que o Serginho Vieira vai trabalhando bem a combinação de boxe. Marcando pontos. Atingindo seu adversário que agora resolve soltar um pouco mais o jogo do Rodrigo Cabeça. Colocou ali um jab direto para cima do Serginho. É, o Serginho vai dominando o centro do decágono. Vai golpeando mais. Nada com muita potência, mas vai pontuando, como você disse. Acho que o Serginho é a faixa preta de jiu-jitsu, mas o Cabeça também é. Então acho que o ideal seria tentar derrubar o Serginho para ficar ali por cima pontuando, trabalhando. Então vamos ver. Olha, trabalha muito bem mais uma vez o direto com cruzado. O Serginho Vieira vai tomando mais a iniciativa do combate, dominando mais o centro do decágono. Vai fazendo seu adversário, o Rodrigo Cabeça, girar, se movimentar. Faltando aí 1 minuto e 42 para terminar esse primeiro round. Agora um bom chute frontal ali de perna esquerda. Mais uma vez acusa o golpe baixo o Serginho Vieira. O Francisco Fonseca separa os dois lutadores. Corner neutro. Vendo a recuperação de margens. Pegou de raspão, mas pegou, né, Lucinho? Pouquinho, né? Tá tudo bem com o Serginho, já tá recuperado. Tá aí reinício de combate. Agora buscou as pernas do Serginho, o Rodrigo Cabeça. Agora soltou uma ajoelhada. Você vê que o Serginho defendeu bem a queda e travou o braço esquerdo do Rodrigo. Agora tem um cruzadão aberto ali, o Serginho passou no vazio. Tá enquadrando o Rodrigo Cabeça e o Serginho Vieira. Tentando achar a distância. Agora abaixa a guarda, dá uma respirada. Minuto final do primeiro round. Tentou um upper com a mão da frente tímido ali, o Rodrigo Cabeça. Um bom direto do Serginho Vieira. Vai enquadrando o seu adversário. Parece que sentiu os golpes ali na sequência o Rodrigo Cabeça. De repente poderia ter aproveitado o momento do Serginho ali pra apertar mais o passo, Luciano. O que você acha? Concordo. Um bom momento do Serginho poderia ter dado sequência. Com cuidado, os contra-golpes é claro, e também pra não ser derrubado. Mas o momento era propício ao Serginho. Faltando agora 24, 23 segundos pra terminar o primeiro round. Os dois lutadores trabalhando no clinch. Serginho Vieira trabalhou ajoelhada. Agora o Rodrigo Cabeça capitalizou ali o momento. Catou a perna do Serginho e voltou pra baixo. Tem 10 segundos pra trabalhar a luta de solo. Mochilou o Serginho Vieira. Tentar trabalhar a finalização, o finalzinho do primeiro round. Vai apertando o pescoço do Serginho Vieira. Pode bater a qualquer momento no finalzinho desse round. Lembrando que ainda temos tempo, porque a luta foi interrompida pelos golpes baixos. Tá numa boa posição ali, estrangulamento mão com mão. Bateu o Serginho Vieira. Sensacional finalização de Rodrigo Cabeça. Quase que apagou ali o Serginho Vieira. Uma excelente vitória, Luciano Andrade. Impressionante. Tava perdendo o round, o Cabeça. O Serginho andou pra frente o tempo inteiro, ditou o ritmo da luta. Não teve contundência na trocação em pé, mas acertou um número razoável de golpes. Tava vencendo a pontuação. E no finalzinho do round, o Cabeça conseguiu a finalização com o Mataleão. Agora eu tô até curioso. Isso aí pra mim foi 4,59, 4,58, alguma coisa assim. Impressionante. O finalzinho do round. Perdeu o round inteiro, Cabeça. Pra no finalzinho conseguir a finalização. Agora, Luciano, pra ver como são as coisas. Você viu o momento da finalização. Já tava passando um perrengue ali o Serginho. Fechou ali no estrangulamento mão com mão, Cabeça. Ele dormiu, hein? Ele bateu e logo em seguida apagou. O árbitro tava em cima, já foi acudir o Serginho. E vitória aí de virada. Agora, você vê como são as coisas. Você viu que o nosso reloginho já não estava mais na tela, mas ainda tinha um tempo por conta daquelas interrupções do chute baixo do Rodrigo Cabeça. E vamos lá. O resultado desta sétima luta categoria, 66 quilos. Aos 4 minutos e 57 segundos do primeiro round. Vitória por estrangulamento de Rodrigo Cabeça. Tá aí, Rodrigo Cabeça. Vitória no finalzinho do primeiro round, Luciano Andrade. Quase que você crava ali o tempo. Dei dois palpites, né? 4 minutos e 59 segundos. 4 minutos e 58 segundos. Faltou dar o terceiro palpite, né? 4 minutos e 57. É, no finalzinho do primeiro round, conseguiu uma bela finalização o Rodrigo Cabeça. Estava melhor no combate o Serginho Vieira. Mas no final conseguiu ali uma bela reviravolta, pegou as costas e finalizou o Rodrigo Cabeça. Coloca em sua nona vitória, seu cartel, seu cartel do MMA profissional, Rodrigo Cabeça. Doutor Rodrigo Cabeça, o advogado. Melhor sorte é o Serginho Vieira, também lutador duro, experiente. Melhor sorte pra ele em seu próximo combate. Daqui a pouquinho, pra você, segunda luta em importância dessa noite. Tiago Passos e Eduardo Pachu.